Pra baixo e pra baixo mesmo! Olha lá! O que tá segurando as duas pedras? Só essa pedrinha aqui! Olha essa água! Então chegamos, não pode subir mais! Mas ali é a casinha, custou 3 mil rupias pra cada um E é obrigatoriamente com guia E vamos seguir os caras, eu fiquei pra tarde ali E como sempre a trilha no Sri Lanka vai ser de chinelo Eu tô de chinelo, o André também tá de chinelo ali Ali ele veio de tênis, né? Nutella, desculpa falar E o tiozinho ali tá de sapato social lá na frente Lugar bonito, muito úmido, não tá tão quente Mas a umidade aqui tá grande Isso aí te faz suar muito, né? Tamo aqui com a Alê, a nossa nova amiga que juntou no rolê Oi, gente! Só isso? Só mandou um oi, gente, né? Manda ele dentro, mano! Daqui pra frente é só pra trás, cara! Plates first Um, um bom podio! Caraca! Um, até o de tudo! Um, eu tô me agarra, mano! Só vai! Hum, enroscou hein, tá gordo Tem que colocar no peito Esse palma E o que tá indo Nossa, é muito fundo Olha lá, ali lá embaixo Ui, escada E olha, escada literalmente É presa nessa corda da madeirinha ali Só piora porque, olha Descer de chinelo aqui nas cordas A galera já tá de baixo Tá de boa Bicho do mato Tá num cagasque só ali Corrigindo Eu falei daqui pra frente, só pra trás É pra baixo E pra baixo mesmo Olha lá O que tá segurando as duas pedras Olha só essa pedrinha aqui Dá pra ver gente lá embaixo É longa a descida Esse aqui parece um escorregador Escorregou aqui, vai pra lá embaixo Oi O louco que a gente tá chegando aqui no fundo da caverna Dá pra ver um monte de gente lá do outro lado Mas não tem barulho nenhum de água Não estamos sentindo nem a água aqui por perto Então quer dizer que não vai ser tão fácil E agora é level up aqui Acabou a luzinha na cabeça e vamos de lanterna Não dá pra abaixar a tua lâmpada Ixi, ó Se enrola inteira Eu também dei uma raladinha aqui E ó E é subir em cima de pedra solta Cheia de barro É nível raiz esse negócio aqui E já bem aqui embaixo Dá pra ver Várias camadas de minerais diferentes É muito bonito E aí André Como é que tá a situação aí De chinelo ou não É Escolheu o chinelinho Estourar havaianas É cadeira abaixo Mas agora tem uma trilhazinha ali Mais de boa Ali tá sentada no chão Gente, olha o azul dessa água Que absurdo Fiquei pra trás Corre Olha essa água Tem uma cara de ser gelada isso aí Absurdo, tô pingando igual um pouco Me machuquei no começo Correguei na pedra Mas acho que vai valer a pena Olha essa água maravilhosa Que a gente vai mergulhar agora Só se joga Backflip Eita, foi Vai André É gelada? Tá com cara de metiolate do ardido Hã? Não ardeu não? Vai sentir daqui a pouco Hum, tá ardendo Nossa, tá foco Não pode falar palavrão Você acha que a vida de viagem acha que passa todo dia? Não, não Olha aqui, gente Bebem o maior rolê na pedra aqui pra ver nessa piscina E ganhou o metiolate do ardido Já coloca o negócio no bolso? Você vai subir ainda, pode ser que tenha É o caminho de volta É o caminho de volta Não tem, espero não cair de volta A cada subida acho que vai ficar mais fácil Exótica É galera, agora é voltar de chinelo aqui Original Original Mas suja Não, só você que tá suja porque não tá limpo aqui Olha aqui, olha só Tá tudo suja Bunda suja Tá louco Braço ralado Tênis tá tudo cheio de barro também E nós tá aqui de boa, limpinho Tem nada Só ela mesmo, só a mim É o outro Tem gente aqui nem aqui Entrada Entrada Não, não perfeito Tênis 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 Estou chegando. Bom, escadinha de metal pelo menos já foi, agora só tem uma de madeira e uns arames aqui, cheio de barro. Bora, estamos acabando. Está de boa ainda. Estou gordo. Tenta não me sujar. Esse tralinho falou, vai, vaza, vaza, vaza. O rolezinho foi interessante, eu realmente não esperava por isso, pensei que seria só uma caverninha com uma aguinha. Mas o negócio ali é fundo, é grande. Foi aqui uns 15 minutos para descer? 10 minutinhos, né? Vai, vai, vai. 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 Vai, vai.